A cada curva, a cada volta, a cada milésimo, a cada centésimo, a velocidade aumenta e eles vêm a toda velocidade, categorias de turismo, monopostos e Rally para você, da Pistoval, com os clássicos mais charmosos e dinâmicos de todos os tempos, Off-Road, Rally, os charmosos Grand Turismo, essa é a Top Car Race Drive 3 T-Ultimate Race Simulator, Codemaster Gênios at Play, fique ligado na Memory, a emoção não vai faltar para você, as melhores corridas de Fórmula 1000, GT Advance, Fórmula Super Trucks, Super V8 Super Cars, Fórmula Catrun, Fórmula 3 e outras categorias, você não pode perder tudo aqui na Memory para você, fique ligado que o espetáculo está apenas começando e você é o nosso convidado, não deixe de acessar a Memory, Memory News, Memory Tube, Memory Advance na cobertura do esporte automobilístico Games para você, só para você. Confira os pilotos desta temporada, temos a Douglas Waysen com o piloto Brunero, atual campeão da temporada, hepta campeão do mundo. Seu companheiro de equipe é Buddy Wistenberg, o escocês que tenta buscar o seu primeiro título na categoria, depois temos a Rosenford Engine com o campeão do mundo, Matt Brent e o brasileiro Michael Stiles com motor Ford, a Douglas Waysen com motor Mercedes. Depois temos a equipe KQ Motorsports com Charlie Banks e Dan Dunno, ambos utilizam motor Renault. depois temos a Trian Kalinette com o seu novo motor adaptado Chevrolet, piloto é o Buddy Patterson e Chris Donald. Em seguida temos a Durham Motorsport que tem dentro de seu carro o motor Peugeot, piloto é o Jayde Martin e o Brian Lake. A Tia Anderson tem o piloto Scott Richards e Donald Maters. A Tia Anderson utiliza o motor Cosworth, depois temos a Bradley Motorsport que tem o Ben Miter e o Zedon Elos, a equipe utiliza o motor adaptado, o motor da Audi, a Kahana Motorsport tem o motor Honda e tem o piloto o Kexi Itimoyo e o brasileiro Cristóvão Martins, a Yasuro Copesport utiliza o motor da Yamaha e tem o Cigero Motoya e o Li Wong. A Mitsuru Moto Injai tem o motor Ferrari e tem o Keitson Henni como seu principal piloto e o Christoph Han. Essas são as equipes, 10 equipes, 20 pilotos. A Tia Anderson 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 Márcio A Tia Anderson A Tia Anderson A Tia Anderson